E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ativando o tema escuro dentro do aplicativo Soundcrone. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até a opção de biblioteca que fica aqui embaixo, venho até a minha foto de perfil, logo após isso venho até em configurações, dentro de configurações aperto em estilo da interface e logo em seguida vai aparecer três opções, entre elas padrão do sistema, claro e escuro, você aperta em escuro e já vai estar ativando o tema escuro aqui dentro do seu aplicativo Soundcrone. Então é uma configuração e uma função muito simples, você está ativando dentro do seu aplicativo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.